Outra noite Com a força do coração Cada minuto que passa Aumenta a minha paixão Você me faz sonhar E acordar flutuando no céu E eu só sei te amar O nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar E a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar, de querer Enquanto a lua brilhar E o sol aparecer Juro que meu coração Vai ser só de você E pode o céu desabar E a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar, de querer Enquanto a lua brilhar E o sol aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você Você me faz sonhar E acordar flutuando no céu E eu só sei te amar O nosso amor é uma lua de mel E eu só sei te amar E a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar, de querer Enquanto a lua brilhar E o sol aparecer Juro que o meu coração Juro que o meu coração Vai ser só de você E pode o céu desabar E a terra toda tremer E eu só sei te amar Enquanto a lua brilhar E o sol aparecer E o sol aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você 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 É só de você Eu amo todo mundo Da família rap E eu amo a Gé Eu amo a Júlia Eu amo a Tia Célia Eu amo a Tia Célia Eu amo o Tia Jélio Eu amo o Tia Jélio Eu amo a Tia Júlia 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 Falar que acabou o programa agora Acabou o programa Guilherme Agora pode ir Vou logo, vou logo, vou logo Ana, fala Vai pra cadeia Leva ele pra casa Dá tchau, dá tchau, dá tchau pessoal Tchau Amo muito vocês Tchau